Programa Giro Social, um oferecimento, G-Limp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte, Ovo Frito Bar e Restaurante, O Prazer nas Coisas Simples e Casa do Pernil. Olá! Começa agora o programa Giro Social e você confere comigo os eventos dessa semana. Sétimo BPM do CPI 7, homenagem aos policiais que se destacaram. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É claro que na sexta-feira não poderia ser diferente. E o Clube Estrada apresentou mais uma cesta nostálgica com a banda alternativa. Legenda Adriana Zanotto 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 E vem aí E 50 na portaria Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nos vemos no próximo